Não é clickbait galera, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando o melhor addon barra mod de Ben 10 para o Minecraft, bora lá! Fala galera, Eric Gimplek, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje meus amigos, eu estou trazendo para vocês galera, o melhor addon de Ben 10 para o Minecraft. Galera, sem dúvidas esse é o melhor, porque a modelagem dos homens e trics e também dos rales estão incríveis. Mas antes de eu estar falando isso para vocês galera, eu queria falar com vocês que aqui no canal nós temos vídeo toda semana. Toda semana tem vídeo novo no canal e se esse vídeo tiver muito like eu vou estar trazendo a parte 2 desse vídeo, ok galera? Se vocês querem mais vídeo de informações, deixe muito like, ok meus amigos? Se o feedback de vocês for bom, eu trago mais vídeo como esse, ok galera? Agora, sem muitas enrolações, eu vou estar te mostrando o melhor addon de Ben 10 para o Minecraft PE. A primeira imagem que eu vou estar te mostrando meus amigos é o Omnitrix do Ben 10 Omniverse com o holograma dos aliens aparecendo. Olha esse holograma, olha a modelagem desse Omnitrix que da hora, tá muito top mesmo. Temos aqui o holograma do 4 braços, do Mega Olhos, do Cromático, Bala de Canhão, Crash Chop, Estrela Polar, Friage, Ultra T. Muito da hora mesmo galera, esse holograma, olha a modelagem do Núcleo Omnitrix, que da hora né galera? Muito top mesmo galera, esse holograma e também a modelagem do Omnitrix. Galera, agora eu estou mostrando para vocês a imagem do Bala de Canhão, olha essa modelagem do Bala de Canhão, que da hora. Tá muito top mesmo galera, olha os detalhes do Omnitrix ali na barriga dele né galera? Olha o olho, a boca dele, muito top mesmo galera. Agora eu vou estar mostrando para vocês também meus amigos, a mão do Bala de Canhão em primeira pessoa, ok galera? Como vocês podem ver galera, olha a mão do Bala de Canhão, que da hora, tá muito top mesmo. Olha o dedinho ali dele galera, olha o dedão e também o dedo indicador dele, muito top mesmo galera. Essa modelagem da mão do Bala de Canhão ficou incrível demais meus amigos, olha isso que da hora. Galera, olha a modelagem do 4 braços, que da hora. Tá muito, mas muito da hora mesmo. Olha os detalhes da modelagem das 4 mãos, dos 4 braços, que da hora galera. Muito top mesmo galera, olha o olhinho dele. Galera, esse 4 braços é o 4 braços do Ben 10 clássico, mas só que dá a versão do Ben 10 Omniverse né meus amigos. Ficou bem bacana mesmo galera. Esse 4 braços, gostei demais dessa modelagem. E agora eu vou estar mostrando para vocês galera, a mão do 4 braços. Como vocês podem ver galera, o 4 braços tá lutando ali com uma wear. Olha que da hora, muito top mesmo galera. Essa mãozinha do 4 braços, a modelagem dela tá incrível ok meus amigos. Olha a luvinha dele né galera, olha a camiseta branca dele. Que da hora galera, esses 4 braços. O próximo alien galera, é a ameaça aquática. Olha que da hora galera, essa modelagem tá muito irado mesmo. Galera, olha o detalhezinho do Omnitrix. Olha aqueles olhinhos né, dele galera, que da hora. Olha as turbeiras de água na mão dele né galera. Muito top mesmo, essa modelagem do ameaça aquática. Olha que incrível. Topzera demais meus amigos, essa modelagem do ameaça aquática. Temos aqui galera, um dos melhores vilões que já foi feito na saga de Ben 10, que é o Malware. Olha essa modelagem do Malware, que incrível meus amigos. Tá muito top mesmo galera, o tom de cor aqui dessa modelagem do Malware. Ficou incrível. Olha a boca dele, que da hora galera. Olha os detalhezinhos disso, que massa. Ficou muito massa mesmo galera, essa modelagem do Malware. Esse criador merece palmas pra tá fazendo modelagens tão bonitas igual essa né meus amigos. Muito da hora mesmo né meus amigos. Meu Deus do céu. Olha a modelagem do Omnitrix do Ben 10 clássico. Olha os detalhezinhos desse Omnitrix. Que da hora. Olha o botãozinho verde ali galera. Os botões verdes em cima do Omnitrix né galera. Muito top mesmo meus amigos, o tom de cor desse Omnitrix. A modelagem dele tá incrível né galera. Comente aqui nos comentários. Galera qual foi a sua modelagem preferida dessas modelagens que eu tô mostrando pra vocês. Ok meus amigos. Se esse vídeo tiver muito like, eu vou tá trazendo pra vocês a parte 2 desse lado. Ok meus amigos. Então já vai estourando o dedo like. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo de informações. Já do tipo em 10 que vai tá alegando sua vida. Ok meus amigos. Meus amigos, nós temos aqui a melhor modelagem da história do Estrela Polar galera. Olha essa modelagem que da hora. Olha os olhos dele verde. Olha o detalhezinho do Omnitrix. Olha isso que da hora galera. Olha esse detalhezinho da mão dele, do pé dele. Incrível demais essa modelagem do Estrela Polar. Na minha opinião, essa melhor modelagem já feita do Estrela Polar. Que existe na história do Minecraft. Porque essa modelagem tá inacreditável né meus amigos. Temos aqui a mãozinha em primeira pessoa do Estrela Polar né galera. Olha que da hora. Muito top mesmo galera. O detalhezinho dessa mãozinha dele. Olha o tom de cor dessa mão. Que da hora né meus amigos. Topzera demais galera. Essa mãozinha em primeira pessoa dele. Agora galera, eu vou tá mostrando pra vocês galera. Os poderes do Estrela Polar. Olha que da hora. Temos ali galera. O ícone do Omnitrix. No UF temos ali um ícone de uma pessoa normal ali no Minecraft. E também galera, temos esse outro dos poderes. Olha que da hora. Muito top mesmo galera. A modelagem do Estrela Polar e os poderes dele né galera. Pra quem não sabe galera. O Estrela Polar é um óleo magnético galera. Galera, eu esqueci de tá mostrando pra vocês. A forma bola do Bala de Canhão né galera. Como vocês podem ver. O Bala de Canhão tá lutando ali com alguns vilões né. Galera, olha que da hora essa forma bola dele. Muito top mesmo galera. Temos aqui galera. O Feedback. Olha essa modelagem do Feedback que da hora. Olha esse detalhezinho da mão dele né. Galera, que da hora. Muito top mesmo galera. O Feedback. O Feedback é um dos melhores aliens já feitos na saga do Ben 10. Gostei demais dessa modelagem do Feedback. Nós podemos ver ali galera. Que o Feedback tá lutando ali com o Malware né. Galera, olha que da hora isso. Muito top mesmo galera. A modelagem do Malware. E também a modelagem do Feedback. Temos aqui galera. A mãozinha do Feedback em primeira pessoa. Olha que mãozinha feita. Que da hora né. Mossos amigos. Tá muito top mesmo. Vemos aqui galera. O Feedback soltando uns raios ali no Malware né galera. Como vocês podem ver. O Feedback tá lutando ali com o Malware né galera. Muito top mesmo galera. Essa batalha épica. E também a mãozinha do Feedback. E a modelagem do Malware. Olha essa imagem do Blox. E também do Hulk galera. Olha isso que da hora. Muito top mesmo galera. A modelagem do Blox. Os detalhezinhos. A textura dele tá incrível demais. Temos ali galera. O Hulk. Olha que bacana o traje dele. Muito da hora mesmo galera. Temos aqui também. A mãozinha em primeira pessoa do Blox né. Meus amigos. Tá muito bem modelada. Essa mãozinha do Blox. Ficou incrível demais galera. A mãozinha do Blox né galera. Palmas para o criador doado. Para ele tá fazendo modelagens tão bonitas. Igual essa né meus amigos. Temos aqui galera. O Blox fazendo alguma forma né. Galera. É um cubo galera. Olha que da hora. Essa forma do Blox. Que da hora. Essa modelagem do cubo. Que o Blox tá fazendo né galera. É muito top mesmo aqui. A modelagem do Blox. Da mãozinha dele. Primeira pessoa. E também. A modelagem dele própria né galera. Pessoal. Deixe aqui nos comentários. Qual foi a sua modelagem preferida. Na minha opinião galera. Minha modelagem preferida. Foi do Omnitrix. No núcleo dele pra fora. E também de todos os aliens. Na verdade galera. Minha modelagem preferida. Foi todas que eu te mostrei. Ok meus amigos. Eu quero muito saber. Qual foi a sua modelagem preferida. Já vai deixando o seu like. Que vai estar me incentivando. A trazer mais vídeos da hora. Como esse de hoje aqui. E se esse vídeo tiver muito like. Eu vou estar trazendo pra vocês. A parte 2. Desse lado. Ok galera. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Pra você não estar perdendo. Essa parte 2. De informações do melhor. A do tipo em 10. Para o Minecraft PE. Muito. Mas muito obrigado. Por vocês assistirem esse vídeo. Até aqui. Faz a maratona. Eric Gameplay. Aqui no meu canal. Ok meus amigos. Então é isso. Valeu. Falou. E tchau. E tchau.